E hoje é um dia muito especial, que tem uma entrevista com uma pessoa fantástica, que eu quero que vocês a conheçam, se já não conhece. Ela veio falar sobre um assunto imprescindível que pode, assim, transformar a sua vida, como já transformou a vida de mais de 50 mil mulheres. Eu tô falando pra você que o melasma, ele não tem cura, mas ele tem controle. Vou apresentar pra vocês uma pessoa muito especial. Ela que criou um método exclusivo no mundo. Simara Labelle, seja bem-vinda! Muito obrigada, muito honrada de estar aqui com você, viu? O Método CELOJ, realmente, ele tem consolidado aqui no país e fora do país também. Então, são mais de 50 mil pacientes atendidas hoje em todo o mundo. E hoje, assim, é só gratidão a Deus e reconhecimento a respeito do meu método. Porque eu não quis só criar um método, sabe, Ari? Não ser mais uma em relação ao melasma. Porque melasma, todas as mulheres que sofrem com essa patologia crônica, elas realmente têm uma dor muito forte dentro de si. O Método CELOJ não é só uma técnica. O Método CELOJ hoje, ele é um tratamento único e exclusivo no mundo para melasma. E uma coisa muito interessante, com ativos naturais. Porque hoje, nós sempre vimos muito falar de ácidos, laser, né? O tempo todo, né? Para curar o melasma. O melasma, gente, para quem não sabe, é aquelas manchas. São aquelas manchas que aparecem no rosto. Isso. Em algumas regiões, né? Isso. A mancha do melasma é uma mancha assimétrica, né? Conhecida mesmo com a hipercromia. A produção excessiva dentro da nossa melanogênese é uma célula, né? Como se fosse uma fábrica de chocolate, eu falo. Para quem não entende, para a gente, né? Isso. Então, a produção é excessiva. Ocasionada por vários motivos. Hoje, a causa do melasma, ela não é específica. Então, na busca e na tentativa dessas mulheres, elas fazem muitas coisas na pele. E o mais interessante, Ari, é que nessa busca e nessa tentativa que existe no melasma, ocasiona a superinflamação. E aquele famoso efeito rebote. O efeito rebote é quando o melasma aparece muito mais escuro. Muito mais escuro. E o melasma, gente, além, por trás dele, né? Nós temos a acromia, né? Que são aquelas manchas. Não sei se você tem aí. Em casa, você pode até fazer uma alta avaliação. Mas se você tem uma mancha escura na pele e tem alguns pontos brancos, nós já podemos colocar, assim, um pontinho de interrogação. Por que que está branquinho? Muitas mulheres chegam... Pontos brancos também. Muitas mulheres chegam no consultório perguntando, ah, podia ficar tudo branco? Não. Essa parte branca é uma acromia, uma lesão na pele, ocasionada pelo excesso de pigmento. É como se a célula estivesse cansada de pigmentar. Então, ela está despigmentando. Nessa ocasião, acontece o quê? A parte de uma outra patologia, que seria um vitiligo. Sim, que é muito comum também. Você imagina. O melasma, na verdade, eu costumo brincar, que ele é igual um chapolim colorado. Ele quer ajudar, mas ele só atrapalha. Ajudar por quê? Porque, realmente, ele vem hiperpigmentando o nosso tecido na proteção. Ele é inofensivo, então? É. Ele, na verdade, ele é totalmente inofensivo, porque é uma célula de defesa. Perfeito. Ele é uma proteína, uma célula de defesa. Só que ele causa aí efeitos colaterais, como baixa autoestima. Não só a baixa autoestima, mas também provoca outras patologias crônicas, porque isso vai desencadear o quê? O nível de cortisol alto e o nível de cortisol alto. Isso significa que o paciente, ele começa a ter um estresse muito excessivo, começa um nível de depressão, isolamento social por conta da mancha. Tem maridos que nunca viu a pele da esposa sem maquiagem. Temos um relato no meu Instagram. Uma paciente relatou que, dentro de casa, a mancha começou a se estender tanto que o marido dela começou a feridar ela por boi da cara preta. Possivelmente, ele nem sabia o mal que ele estava fazendo, né? Sem a intenção ruim. Sem a intenção ruim. E, realmente, acredito que ele não teve a intenção ruim. É porque, realmente, o homem, ele não sabe. E outra coisa, melasma também comete homem. São 30%, né? É muito menos que mulher. É muito menos. Mas acomete. Mais acomete. Então, assim, os homens, eles não sabem exatamente a dor que essas mulheres sofrem. A dor de se maquiar todos os dias. A dor de superar as pessoas falando o que tem que fazer. E elas já tentaram fazer trilhões. Muitas coisas, né? Ela não está limpa. Então, inclusive, ácido. Ácidos, laser. E muitas perguntas que chegam no meu consultório é Simara, por que aconteceu? Qual é a causa específica? Porque tem uns entes causas. Sim, gestação é uma delas, né, Cí? Porque, assim, eu vejo muitas mulheres grávidas. Antes de eu te conhecer, eu não sabia que o melasma realmente afetava tanto a autoestima das mulheres, né? E aí elas falavam, ah, isso daqui é da minha gravidez. Essa mancha aqui também, etc. E era melasma. Uma coisa muito interessante que nós não podemos confundir, que é muito preciso em falar hoje aqui, é que as mulheres na gestação produzem um hormônio chamado testosterona, né? Que é um hormônio masculino. E esse hormônio, ele afeta, sim, a nossa hiperpigmentação. Porque todo o corpo, ele começa a partir de inflamação tessidual. A hiperpigmentação seria começar a ter as manchas pretas. Até as manchas marrom. Ela começa pequenininha na gestação, depois ela começa a aumentar desacervado. O sol ajuda a aumentar alguma coisa do tipo ou não é comprovado? Então, o sol, eu começo a falar hoje que ele é um agente condutor. Ele não é o causador demais. Porque você, concorda comigo, vocês que estão atrás da telinha agora, que o melasma, se fosse o sol, ninguém teria melasma? Hoje você usa filtro solar quantas vezes hoje ao dia? Muitas. O dia todo, praticamente. Não é? Então, se fosse o sol, você acha que teria melasma? Não. Hoje nós estamos protegendo. Claro. Então, acredito. Chapéu, né? Tudo, boné. Exatamente. Então, hoje, na minha experiência, de mais de 50 mil pacientes atendidos, hoje eu sempre friso que o sol, ele não é o vilão hoje. Ele é um agente condutor para o melasma. Agora, na gestação, sim, pode ocasionar o melasma, mas hoje nós temos várias outras causas que nós vamos falar agora em breve. Inclusive, vamos falar agora. Existem outras causas, pela sua experiência, porque 50 mil vidas transformadas. Eu sempre, quando eu falo em 50 mil vidas, em uma vida eu já falo, eu vou multiplicar isso por 10, porque com certeza a pessoa está rodeada de pelo menos 10 pessoas que a amam e que ela impacta a vida dessas 10 pessoas. Então, imagina, 50 mil vidas vezes 10. Muitas pessoas impactadas. Eu me arrepio, viu, Cê? É, eu sou muito. Eu me arrepio com a sua história, eu me arrepio com a transformação que você faz na vida das pessoas. Isso é um poder... Não vou, não vou. Isso é um poder muito grande. Mas, com toda essa sua experiência, você já descobriu algo novo, alguma nova causa, a experiência que você tem em consultório, a experiência que você tem na tua vida, que você leva o consultório para a tua vida o tempo todo? Para a vida, todo o tempo, todo o tempo. Olha, falo uma pergunta maravilhosa que você fez. Hoje, a causa do melasma atual, se você me perguntasse hoje, 30 anos atrás, na época da nossa vovó, elas usavam o quê? Muita sombrinha e não tinha vergonha. Sim, total. Total, não tinha vergonha. Hoje nós usamos filtro solar, né? Mas poderíamos também continuar, porque a radiação está muito extensa. Então, poderíamos continuar com sombrinha. Mas se você me fala hoje de 30 anos atrás, eu iria falar que o sol era um agente, não só um agente condutor, mas era o causador, né? Claro. Também, porque as pessoas trabalhavam muito na roça. É verdade. Muito, muito na roça. Mesmo. E hoje, não. Hoje, se você me fala de melasma, o melasma pode ser genético, o melasma pode ser, sim, ocasionado pela gestação hormonal, mas nós temos um vilãozinho aí por trás, que seria o hormônio do cortisol. O cortisol, hoje, inclusive, está relacionado ao emocional das minhas pacientes. Então, o melasma, uma das causas do melasma é o emocional. O emocional, hoje, tem afetado milhares de pacientes. Inclusive, pacientes que já estão no controle, a mancha há mais de três anos, a pele está linda, às vezes, perde um ente querido, que já aconteceu vários relatos. Às vezes, acontece, né, de um desgaste emocional no relacionamento conjugal, e aí, sim, o melasma, ele vem aparecer novamente, claro que não na mesma extensão inicial, mas aparece e elas relatam, olha, o meu emocional está zero. Estresse laboral, que é o estresse de trabalho, gente, excesso de trabalho, isso afeta muito as mulheres que têm melasma. E, além disso, uma coisa muito importante é que você não sabe, que melasma tem sintomas. Quais? Não sabia mesmo. Sintomas de melasma. Muita dor de cabeça, tensões nos ombros. Lascou a sorte que eu sou amiga da Simara, gente. E aqui, olha, e oscilação de humor o tempo todo. Ah, o Edu tem melasma, então. Gente, oscilação de humor. Homem também, não deixa de... Homem tem 30%, né? Tem, vai ter que fazer uma avaliação, Mari. Então, realmente, gente, o melasma, ele tem cometido, nós estamos brincando, mas essa doença é crônica, não é brincadeira. Melasma deixou de ser, há muito tempo, tratado esteticamente. Eu convido vocês a tratar como especialista em melasma. Inclusive, esse método CELA, ele é o único exclusivo no mundo e ele é controle. Não é algo que você vai fazer hoje, tá, Ari? E vai simplesmente fazer um procedimento e vai embora. Nós controlamos se o paciente ou é a vida. Pessoas de fora, por exemplo, do estado. Você está em Vitória, né? Você está chegando em São Paulo. Estão chegando em São Paulo, a novidade. Vou colocar toda a agenda da Simara aqui. Então, você está dia 14 em Campinas também e está fazendo várias regiões do Brasil. E tem pacientes de outros lugares do mundo. Isso, do mundo. É incrível. A minha clínica, inicialmente, ela era muito pequenininha e eu tive que expandir. Hoje, nós estamos em 680 metros quadrados, metade de um prédio na Grande Vitória, Espírito Santo. Estamos expandindo o método CELA hoje para a capital também, inclusive aqui de São Paulo, que é uma novidade, inclusive. E o porquê que eu fui para a capital e próximo ao aeroporto? Porque as pacientes saíam de vários lugares do mundo. Nós temos pacientes da França, nós temos pacientes da Itália, nós temos pacientes do... Havaí, Angola. Havaí, Angola. Tudo isso eu estava falando aqui. Havaí vários pacientes do mundo inteiro. E, inclusive, como fazer o tratamento sendo que ele é um tratamento vitalício o resto da vida. Elas vêm de 6 meses ou anual. E nós acompanhamos elas aplicando os produtos, porque a aplicação do produto, vou explicar tudinho para vocês aqui, mais ou menos, como é o método CELA. Como funciona o procedimento. Como funciona o procedimento, tá? Que é muito importante. Você faz uma avaliação, pode ser online ou pode ser presencial na minha clínica. Você vai fazer a avaliação e você já recebe o orçamento. E, logo em sequência, nós vamos te dar todo o apoio, suporte para o atendimento. Então, você vai fazer a primeira aplicação em nossa clínica. Tem que fazer. A gente de fora do país, ela volta de 6 em 6 meses para fazer esses retornos. Pacientes daqui, do Brasil, elas vão mensal, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses para poder estar fazendo o tratamento conosco. E esse tratamento mensal, ele é o controle. Porque nós vamos... O que eu descobri? Vou contar um segredo. Conta, conta, conta. O que eu descobri? A célula do melanóstico é uma célula muito excitável. Então, o que nós vamos fazer nessa célula? Eu descobri um ativo, um único e exclusivo, que vai acalmar essa célula. Nós vamos colocar o melanóstico para dormir, literalmente. Então, nós colocamos... Por isso que você faz assim. Por isso que eu faço assim nas minhas fotos. O melasma dormindo, ó, quietinho. Viu? Por isso mesmo. Porque o melasma, ele é uma célula inflamatória. E muitas das vezes, a pessoa acha que ela também está envelhecendo porque é gradual da idade. Não é. O melasma... Não aceite isso. Não aceite isso. Como a dor, né? Ah, eu estou envelhecendo, eu estou ficando dolorida. Não aceite isso. Não, não, não aceite. Porque o melasma é uma mancha inflamatória, então ela deixa de produzir colágeno e elastina. Então, nós temos que se atentar para isso. Então, se você tem melasma, tem que fazer o método célula. Então, o método, ele é vitalício o resto da vida. Então, você tem que fazer o controle, sim. Claro. E o mais interessante de tudo, que eu tenho muita gratidão pelo meu método, é que as pacientes hoje, elas vão com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, e elas não querem sair. Elas ficam contando a hora dos retornos novamente. É perceptível. Olha o Instagram da Simara, que está aqui no GC para vocês, para você ver o dia a dia da clínica. É incrível. A sua equipe toda, muito bem preparada, muito bem. Vou mandar um beijo especial para a Paola e para toda a equipe, tá, gente? Vocês são todos especiais. Ela fala muito de vocês. E também, as pacientes, elas chegam lá emocionadas, elas saem muito felizes, muda. Porque imagina de uma doença, você faz todo um tratamento, algo que dói, algo que, poxa, muda. E é corpo, mente e alma, literalmente. Você falou das doenças emocionais e querendo ou não, quando a gente trabalha com a mentalidade, com o emocional, dói na alma e o corpo manchado ali. A gente vê que tem algo errado. Eu já tive várias situações lá dentro da clínica, onde os maridos pedem socorro. Olha que legal. Porque mulheres já tentaram muito suicídio por conta do melasma. Isso é muito sério. mulheres que deixaram a carreira de lado porque tinham um relacionamento. Ia para o relacionamento, para o encontro com maquiagem. E na hora do beijo, do abraço, afetivos, saia a maquiagem e o parceiro perguntava o que é isso. E quando realmente ela tirava a maquiagem, infelizmente, terminava o relacionamento. Então isso, em relacionamento também de anos que nunca viu a pele, a mancha e quando, às vezes, teve uma paciente, inclusive de BH, que ela foi lá na clínica, ela é advogada, fez mestrado, doutorado fora, montou o escritório dela e quando voltou, ela estava com um relacionamento. O noivo dela, o noivo, nunca tinha visto a mancha, nunca tinha visto a pele dela. Um dia, ela se descuidou, estava na banheira com ele e saiu a maquiagem. Ele terminou. Ah. Ele terminou o relacionamento. Meu Deus. E aí ela acabou. Ela ficou, eu fico arrepiada quando eu lembro dessa história. Hoje eu não estou emocionada em falar, mas a mãe dela, o pai dela, depois voltou para me agradecer porque ela tinha nove anos que estava trancada no quarto. Dois suicídios. Estou arrepiada. Meu Deus. É. O melasma, ele é crônico. E hoje? Como ela está? Hoje ela está maravilhosamente bem. Tiramos ela do quarto, resgatamos essa pessoa mesmo, tá? Arrumou um relacionamento saudável. Muito saudável. É. A gente torta assim. E realmente amava ela como ela era, mas também sem mancha já, né? Porque foi o que ela relatou. Isso foi muito incrível. Várias pessoas da família dela puderam perceber a autoestima. Hoje ela malha, hoje ela tem uma vida social, maravilhosa. E hoje ela só tem gratidão. Sim. Imagina nove anos aí num campo desafiador da vida. Imagina você que tem um filho nessa idade, você sabe o que é passar nove anos ao lado de uma pessoa ali que você ama tanto. O quão isso... Exatamente. O quão importante é esse tempo, literalmente. Nove anos é muito tempo. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Imagina nós, ficamos dois anos na pandemia dentro de todos. Imagina nove. Surtamos, literalmente. Imagina nove, Ari. Bom, a gente continua aqui com casos incríveis que a Simara tem, gente. Ela conta pra vocês e ela conta nas redes sociais também que está aqui. Inclusive, já compartilha esse vídeo com alguém que está passando por um problema como esse, tem solução e ela vai dar um sorriso feliz e alegre porque melasma não tem cura, mas tem controle. Agora, Simara, a gente se conheceu em Dubai, onde você foi convidada pra fazer uma palestra lá pra falar do seu método único e exclusivo. Inclusive, também, na Câmara do Comércio de Dubai, um lugar, assim, extremamente importante. A Câmara que representa todo o comércio daquele país incrível, maravilhoso, seguro, muito tecnológico e não sei se você vai deixar, mas depois, se você deixar, eu vou contar até uma proposta que você recebeu lá que você falou. Maravilhosa. Foi mesmo. Eu deixo. Eu conto, no final eu conto. Pois é, eu fiquei, assim, muito honrada pela solidificação do método célula hoje aqui no país, no Brasil e no mundo hoje porque nós somos reconhecidos. Reconhecidos por quê? Porque eu não só criei o método, mas eu também patenteei o método, eu regularizei ele pela Anvisa, todos os produtos são produtos com teste dermatologicamente testado, nós temos também... Testem animais? Não. Perfeito. Não testamos. O estudo foi muito intenso, inclusive eu quis comprovar isso na ciência, então nós temos artigos científicos comprovados hoje na ciência do método célula em revista americana, inclusive. Então, não só fiquei em livro, literatura, eu fui a fundo, eu estudei, eu sou pesquisadora científica dessa célula, então hoje vocês estão realmente falando com especialistas em célula, em melasma, isso é muito importante. E essa proposta que a Ari está dizendo agora, lá de Dubai, foi inclusive uma pessoa que viu o meu lançamento na França dos produtos, eu fiz um lançamento na França. que foi um sucesso e eu fiz o contrário, eu quis levar mesmo para a França toda a parte de ativos naturais para lá, porque eu vi, estudei, inclusive, o local e eu pude perceber que toda a parte da Europa, Estados Unidos, eles acreditam muito no potencial dos ativos naturais e de nanotecnologia. Então, eu fiz diferente. Geralmente as pessoas saem da França, saem dos Estados Unidos, pegam o produto e levam para o Brasil. Não, hoje o Brasil, eu vejo que ele tem uma capacidade imensa, enorme, gigante, de componentes químicos, inclusive, na indústria, hoje, nós temos também a parte de tecnologia em nanopartículas com ativos naturais, que é super potente. Então, quando a gente estuda célula, nós entendemos que o nosso corpo, ele precisa muito desses ativos naturais e a aceitação dele é surreal. Então, foi isso que eu fiz. Conheci pessoas maravilhosas lá, fiz um network lindo e dentro desse network, a pessoa me convidou para ir para Dubai. E cheguei em Dubai Dubai, Dubai eu fui, fui a palestrante, ganhei, inclusive, o certificado ouro lá da palestrante ouro de Dubai e, inclusive, mais uma vez, dentro da câmera, não esperava, porque nós vamos lá, inclusive, para expandir o nosso negócio e eu fui a primeira pessoa a falar de melasma hoje dentro da câmera de Dubai. Gente, é potência, é potência demais essa mulher, que orgulho, hashtag mulherada, orgulho e vem para cá porque ela cuida de você, você que está assistindo até agora, eu tenho certeza que é justamente porque ela pode te ajudar, então, se ela pode te ajudar, você já clica aqui, aqui no Instagram, aqui no site também, tá bom? Ou pega o seu celular agora, ou pega o seu, um caderno, a sua caneta, se você é igual eu, mas é das antigas e anota o telefone da Simara que ela pode sim te ajudar verdadeiramente, Ela está fazendo várias viagens a vários destinos aqui do Brasil e do mundo, então, pega a agenda dela, se ela estiver passando por perto de você, já marca, do contrário, vá até Vitória que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida. E aí você está vendo a Simara falar de Dubai, a Simara falar da França, uma brasileira que criou um método exclusivo, mas ela tem uma história linda. você imaginava, aquela, vou falar daquela manicure que fazia a unha por três reais. Exatamente. Três reais. Agora eu vou falar não tem jeito não, da entrevista maravilhosa dessa, agora ela entra nessa. O paizinho ali, né? O paizinho cuidando, orando por ti, junto com a sua mãe, uma família maravilhosa, seus irmãos, uma base muito sólida, acima de tudo um Deus, né? E um maridão. Um maridão. Um maridão. Vou contar um pouquinho, rapidamente. Conta. Gente, olha só, realmente eu comecei com manicure, meu unha era três reais, fui para a estética, da estética, esse melasma, ele sempre me desafiou muito, porque cada vez que eu fazia com pina em ácidos, era efeitos rebotes, que é a parte mais escura da pele que vinha, e eu queria saber o que estava por trás dessa célula, mas eu precisava de algo, só que eu sempre, no fundo do meu coração, eu sempre acreditava que eu iria vir ao mundo para ajudar. Mulheres, pessoas, não sabia o que que era ainda, mas de manicure, eu fui também, juntamente, vendedora de semi-joias, porque meu esposo me ajudou muito nessa época, inclusive tem me ajudado muito até hoje, então de vendedora de unha, a vendedora de semi-joias, depois eu fui para a parte estética, de estética não foi fácil, porque eu não tinha grana para nada praticamente, meu curso, inclusive eu fui pedir meu pai para poder pagar meu curso, e ele pensou que o valor do curso que era 375 reais, na época, era uma vez só, e nunca mais, eu falei, não pai, é todo mês, durante dois anos, na época era curso técnico, e ele disse, não, pega esse dinheiro e guarda, mas não, não por, não por maldade, imagina, e eu mesmo assim, com dinheiro de unha, com dinheiro das semi-joias, eu com toda força de vontade, eu tinha de crescer, porque na minha geladeira, naquela época, só tinha água, ele até brincava, meu pai falava assim, que a geladeira era igual piscina, só tinha água, não tinha um iogurte, eu sempre tive muita vontade, né, de ter carne, amo carne, nunca tinha, e eu até perguntava assim, pai, será que não existe um brinquedo assim, com uma foto de uma carne assim, sabe, para colocar em cima do prato, e eu imaginar que a carne comer, sabe, porque, cara, eu amo carne, a gente não tinha para comer, mas, eu, nós vencemos, inclusive, sou apaixonada com coxinha, isso acho que você nem sabe, da coxinha não, não sabe, não, pois é, eu fazia curso, né, de estética, e eu só tinha o dinheiro da coxinha, as meninas saiam na hora de almoço, vamos lá na Vila Velha, que é um restaurante, que é o Toninix, e eles, eles, sabe, falou bem assim, vamos amigo, hoje nós vamos para aquele restaurante, e tal, e eu morrendo de fome, só tinha o dinheiro da coxinha, e aí amiga, e eu me aprescia, comia minha coxinha, não tomava refrigerante, porque só tinha o dinheiro da coxinha, entalava, a área, tinha a hora de ficar, com coxinha sem nada, é difícil, né, e com água também não vai, né, e aí, eu passei, passei um ano e meio, mais ou menos, da minha vida, comendo coxinha, e aí, trabalhando com estética, trabalhando com estética, depois, a estética, meu esposo viu meu potencial, e acreditava muito em mim, ele saiu do emprego dele, pediu conta do emprego dele, para trazer essa parte. Para receber, né, a verba do seguro, investir em você. Então, minha família, assim, sempre me ajudou muito, sabe, me apoiando com muito amor, com muito carinho, eu tenho um exemplo de família, relacionado a isso, muito grande, e, meu pai, ele sempre trabalhou muito, né, em roça, sítio, e o meu sonho era ajudá-lo, e o método Célula, depois que eu fui, depois que eu fiz a estética, comecei a juntar uma graninha, e aí, eu fui para a biomedicina, e descobri o método Célula, eu descobri ali naquela célula, potencial gigante, de cuidar de mulheres, e o meu mestre, falou assim comigo, se você tiver um ativo, que vai acalmar essa célula, você descobriu a roda, e eu sabia, eu tinha certeza disso, e foi o que aconteceu. Você imaginava a dimensão, do que ia virar a sua vira, naquele momento? Eu imaginava, sabe por quê? Porque eu fui para casa, como qualquer outra mulher, eu pulei tanto, que minha sogra, que morava do lado, minha sogra falou assim, o que está acontecendo com ela? Eu liguei o som alto, e comecei a arrumar a casa, lavar banheiro, e eu consegui. Vamos cantar a célula, amiga. Célula, 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 amigos, em clientes que tinham melasma, e eu vi que realmente deu muito certo, e foi onde eu criei essa musiquinha, que pegou mesmo, Célula, Célula, Célula. Hoje as crianças fazem, chegam na minha clínica com muito carinho, querem me conhecer, querem tirar foto, é muito lindo isso. Sim, vamos fazer uns vídeos lá, Célula, Célula, da criançada brincando, é emocionante, né? Outra rodinha que você criou, além da criação, a musiquinha. E o xixi. Isso aí, isso aqui é, eu falo, gente, eu hoje, eu deixo um legado, né? Com toda certeza. Eu deixo um legado hoje, pra várias, milhares de mulheres do mundo. E homens. História, homens que tratam comigo. Método Célula, hoje, ele tem sido muito mais do que Método Célula. Ele é um método que transforma vidas, e é isso que eu tenho mencionado hoje, e tem deixado esse legado aqui nessa terra, porque além da minha história, claro, com certeza, vai impactar muito, vocês vão se identificar muito, porque aqui eu falei só o mínimo, mas eu tenho várias previstas, inclusive, em relacionada, em relacionada, desculpa, à minha história, e foi uma história bem sofrida, então eu conto isso aqui só um pouquinho. Mas em breve, com muito sucesso, em breve vocês vão saber, porque eu também estou pra lançar um livro, acredito que vocês vão saber em breve dos detalhes. Isso mesmo, e aí você vai adquirir esse livro também, Célula, Célula, Célula. Célula. de dólares, verdade, pra vender o método dela. Gente, imagina você, imagina, uma mulher, que fazia a unha por três reais, que graças a Deus, né, a gente é abençoada, você teve o apoio, Deus é uma gratidão, de toda a sua família, que muitas pessoas ali do outro lado não tem, né, e em todo esse crescimento que ela contou pra vocês, ela foi pra Dubai a convite, foi até a Câmara, nada, nada no mundo é por acaso, tudo tem um propósito, acredite nisso, não deixe se enganar, ela recebeu uma proposta, vou falar mais de 200 milhões de dólares. Na verdade, a Ari, ela tava... Pra vender. Isso. Né, o método. A Ari, nesse momento, quando eu falei com a Ari, eu falei, Ari, eu tô impactada, eu não sei, na hora eu falei, amiga, vai muito mais além de que o método Célula, muito mais além de dinheiro, é amor, é o que as pacientes enxergam hoje em mim, porque as pacientes chegam lá na clínica, Ari, e falam assim, você tem noção do que você, você tem feito, do que você fez na minha vida, e na hora que eu recebi essa proposta, exatamente lembrei dessa paciente, não só dela, mas de milhares, de milhares. Hoje o método Célula não tem preço. Sim. É uma criação, né, eu falo que é acima do amor, que é uma energia do amor, tem aí a energia da criação, que é a energia suprema do universo, que é o que a gente herda de Deus, somos filhos, então somos criadores. Então você criou, o método Célula, você vai criar muitas outras coisas, porque você cria a roda. Ela tem isso. Ela é maravilhosa, gente. Você cria a roda, vão ser muitos outros métodos, e a sua hora chegou, amiga. Você já está vivendo isso, né? Nunca imaginei. Hoje, a minha família, né, refletiu, inclusive, toda a minha família, porque meu pai, inclusive, ele veio a falecer há um ano, e ele faleceu de infarto, e a minha médica disse que ele não faleceu de infarto, ele faleceu de felicidade, porque tudo que nós não pudemos ter um dia, ele estava tendo naquele momento, e tudo que o método Célula também estava proporcionando, eu tenho muita gratidão a Deus, por ele ter colocado esse dom nas minhas mãos, e nas mãos da minha equipe, porque eu sozinha também, eu não sou nada, sabe? Eu fico muito emocionada, eu agradeço muito o convite. Imagina se é. Eu fico emocionada também, porque eu sei que isso é de verdade. Simara Labelle é de verdade o tempo todo, gente. Ela cuida e ela ama. Entre em contato com ela, para você que assistiu essa entrevista inteira, os contatos estão aqui justamente para você também, transformar a sua vida. Se você não tem melasma, eu tenho certeza que você aprendeu muito com essa história, e você conhece alguém também que está passando por um processo como esse, então, compartilha esse vídeo. Se eu amo você, princesa, é uma vitória aí para Dubai te conhecer, viu, meu amor? Obrigada, foi um prazer imenso. Você não tem noção, amizade para a vida. Para a vida, isso mesmo. Gente, a gente continua aí com o Temperando Papo, tá bom? Então, vamos para lá? Você me ajuda a chamar a banda Temperando Som? Vamos, vamos, vamos. Então, a gente vai chamar a banda Temperando Som, deixa eu ver como que eu faço essa mistura. O Célula e depois a banda Temperando Som, fechou? Então tá. Célula, célula, célula. Bora, banda Temperando Som! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri